A Polícia Civil da cidade de Aragás iniciou a operação limpeza e duas pessoas comandadas de prisão em aberto já foram presas. Então nós estamos aqui com a operação limpeza, eu estou fazendo rodízio de equipe de agentes, vou ter equipes que vão trabalhar durante o dia, vou ter equipes que vão trabalhar durante a noite e tudo isso visando o recolhimento dessas pessoas ao cárcere. Também dentro dessa operação limpeza, ela está previsto, eu estarei pedindo prisão preventiva de todo mundo. Todo mundo que cair aqui na minha mão em flagrante, mesmo os que não estão em flagrantes, são inquéritos policiais conclusos, estou pedindo prisão preventiva. Se for decretada, eu não sei, mas havendo motivos, se tiver presente motivos dentro dos autos para pedir prisão preventiva, a Polícia Civil estará pedindo. Tudo isso faz parte da nossa operação. E queremos com isso garantir para os nossos turistas e também para os nossos cidadãos uma temporada de praia tranquila. Porque não tem o menor cabimento a pessoa sair da sua casa para vir se divertir na praia e ser vítima de crime de furto, ser vítima de crime de roubo. Nós queremos botar um fim nessa situação, porque dependendo da Polícia Civil, nós iremos colocar um fim nessa situação. Quem são as pessoas que foram presas até o momento? Então, nós estamos com uma pessoa aqui presa por um roubo qualificado, tá? É o Rony Van. E estamos com uma outra pessoa presa por um furto qualificado, que é a Francisca. Por enquanto, são essas duas pessoas. A meta que eu coloquei para os meus agentes é três mandados no mínimo por semana. Hoje, eles já começaram muito bem para mim. E no meio período, eles conseguiram cumprir dois mandados de prisão. Quer dizer, eu digo o mínimo. Por quê? Porque a delegacia não funciona somente em função de cumprimento de mandado de prisão. Nós temos aqui que fazer a intimação, investigar inquéritos, mas eu quero três mandados de prisão por semana. Onde vão uma pessoa perigosa. É, ele é uma pessoa muito complicada, né? Tanto é que o inquérito dele é por roubo qualificado. Nós sabemos que o crime de roubo é um crime que nós temos que dar uma atenção especial. Por quê? Porque o crime de roubo é aquele crime praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa. 70% dos crimes de roubo que nós estamos tendo em Aragarça é com emprego de arma. Como a gente não apreende a arma, não sabemos se é de fogo ou não, mas tudo indica que é arma de fogo. Então, há uma necessidade muito grande a gente poder combater esse crime, embora a prevenção não seja trabalho da Polícia Civil. É importante eu destacar no ramo da sociedade que prevenir crimes não é função da Polícia Civil. A Polícia Civil só atua em repressão. O crime aconteceu, a gente entra em cena para investigar os crimes. Mas estamos querendo agir de forma preventiva como? Cumprindo mandados de prisão e representando por prisões preventivas. Porque eu acredito que se a gente recolher do meio da sociedade todas as pessoas que têm mandado de prisão e se a gente pedir mais mandados de prisão e conseguirmos ser atendidos, nós vamos estar mostrando para esses transgressores da lei que o crime não compensa. Porque o que está acontecendo? A pessoa vai lá rouba, a pessoa vai lá mata, a pessoa vai lá furta e está na rua. E aí ela acha que o crime compensa. Então nós queremos mostrar que não compensa. E contamos, é claro, com a participação do Poder Judiciário e do Ministério Público, que sempre trabalhou em parceria com a Polícia Civil.